E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior eu ensinei para vocês como colocar link na bio do Instagram de forma super fácil e rápida em 3 e 31, 3 minutinhos e 31 segundos. Então se você quer aprender, você vai clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje você vai aprender como fazer um teste de velocidade na sua internet, como ver a velocidade da sua internet, tá? Minha internet hoje ela é 200 megas, né? Então eu vou fazer o teste aqui para vocês verem passo a passo. É bem simples, tá galera? Você pode só escrever no Google mesmo, teste de velocidade. E aqui a gente já tem várias opções de sites onde a gente pode fazer o teste de velocidade. Então se você tiver um site preferido, você pode simplesmente entrar direto pelo site, tá? A Google já disponibiliza para a gente um teste aqui, um teste como se fosse padrão, né? Da Google para você já verificar. Então se você clica aqui, ele já começa a fazer o teste, ó. Eu já testo aqui a velocidade da internet, testando o download. Aí ele vai fazer o download e o upload, tá? Então, olha lá, o meu download foi 208 e o meu upload é a metade, mais ou menos. Beleza, fez o teste aqui. Esse aqui foi o resultado final do teste. 208,7 o download e 98,1 o upload. Lembrando que, se você não quiser fazer aqui por esse teste rápido, por assim dizer, da Google, você tem várias opções. Você pode simplesmente clicar aí no primeiro link. Cá entre nós, eu prefiro esse aqui porque eu acho bem mais simples, né, de fazer. E funciona também no celular. Você pode entrar no navegador do seu celular, escreve aí teste de velocidade. Ele abre da mesma forma e você consegue fazer o teste da mesma forma, tá? Então se eu clico aqui no primeiro site, ó, que é esse site aqui, speedtest.net, e clico aqui em iniciar, ó, pra fazer esse teste, galera, é super rápido, tá? É, todos os sites de testes de velocidade são bem rápidos, ó, bem rápidos mesmo. E a minha internet, ela fica bem, bem parecido com o outro resultado, porque eu tô ligada no cabo, eu conectei o cabo no meu modem e no meu conector de rede do computador. Então é por isso que tá puxando mais ou menos o mesmo tanto que é a minha internet. Ele não tá puxando pelo Wi-Fi, tá? Então se você vê bastante diferença aí na sua internet, de repente vale a pena dar uma ligada lá e verificar, tá? Então aqui o resultado final foi 204.97 e 101.91. Então você pode fazer o teste quantas vezes você quiser, eu acho realmente bem útil, né? Na hora que a gente precisa ligar na operadora pra gente já ter um teste, né, em conta. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!